Fala pessoal, aqui é o Arturzinho PNZ e hoje eu vou fazer uma receita de sanduíche, mas para me ajudar eu tenho a minha assistente mamãe. E aí galerinha? Bom, para começar a receita, vamos precisar de queijo e manteiga. Vamos só precisar de duas. Presunto. E agora queijo. De forma que você lava a mãozinha para pegar no queijo, né? É, pessoal, mas antes de começar a fazer a receita, lave as mãos. Importante, muito bem, filha. Agora, mas antes de colocar na torradeira, precisamos passar manteiga. Só que para passar manteiga tem que passar por fora. Muito bem. Ajuda, irmã, aqui e você vira. A minha assistente agora vai me ajudar a fazer o sanduíche. Quantos minutos, Artur, fica na sanduícheira é até dourar, né? É importante lembrar isso também, né? É. Vai dar uma douradinha. Também tem que passar na parte de baixo. Não se esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever. Isso vai ficar uma delícia, hein, Artur? Vai ficar mesmo. Já pode colocar aqui. Você deve fechar porque já está um pouquinho quente, tá? A gente vai fechar um pouquinho. E também para colocar o sanduíche na sanduícheira, precisa de uma permissão de um adulto. Muito bem. Agora que a gente fecha, vai deixar até dar uma douradinha, né? Uhum. Pessoal, vocês estão ouvindo esse som? Já está cheirando. Pessoal, agora o sanduíche já está pronto, está todo douradinho. E também, para cortar o sanduíche, pede também permissão para os adultos. Pede para eles ajudarem você. Então, está aqui uma manhã ajudante para ajudar a cortar. Observe que o queijo está bem molinho e bem derretidozinho, não é, Artur? Uhum. Vamos experimentar, olha. É recapitulando para que você colocou aqui, para os seus seguidores saberem. Coloquei, coloquei queijo, presunto, manteiga e pão. E depois, passei. Estão servidos? Tintim aqui com pão. Tintim. Hum. 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 Pessoal, quando que eu estou fazendo essa refeição aqui deliciosa, obrigado por assistir esse vídeo e participar do vídeo. Mãe, obrigado por participar desse vídeo. Hum. Então, trazem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.